Em 2015 a gente viu a inflação próximo de 10% e as expectativas para o ano seguinte, 2016, eram horríveis, 8, 9, e de repente a inflação desacelerou mais rápido do que esperado, ficou em 6,29 abaixo do teto da meta e os juros caíram rapidamente. Você acha que esse efeito é possível e isso deu um gás para a Bolsa lá em 2016, esse efeito pode ocorrer novamente ou as condições são diferentes hoje? Excelente pergunta, primeiro de aproveitar o gancho e dar parabéns para a condição da política monetária feita pelo Willem, lembrando que em 2016 também entrou o teto dos gastos, vários eventos aconteceram, tiraram a TJLP, que é aquele parafiscal, o Banco Central tinha que tratar os juros de duas maneiras, o juro do BNDES, que era subsidiado, ele tinha que fazer um juro maior e ele foi bastante conservador na condução da política monetária, se você lembrar naquela época a discussão, falavam para o Willem que ele tinha que flexibilizar a meta de inflação, ia ficar maior mesmo ou não, eu vou trazer essa inflação para o centro da meta e ele foi muito duro na política monetária e conseguiu trazer. O nosso Banco Central hoje está na mesma situação, ele vai ter que ser muito duro, falar muito para conseguir convergir, trazer essa inflação para baixo, por isso que está esse grande discurso, semana que vem ele vai dar 150? Sim, ele vai ter que pagar mais caro e contratar mais 150 para reconquistar o preço que ele tem que pagar para reconquistar a credibilidade? Ou ele pode se dar ao luxo de começar a mostrar para o mercado que ele pode reduzir o passo porque a atividade econômica de 2022 está com uma cara feia? Eu acredito que esse Banco Central vai conseguir entregar esse desafio que é trazer a inflação de 2022 para perto de 5, se Deus quiser, um pouco abaixo, e a inflação de 2023 para algo perto de 3,5 e 4, tá? E se ele fizer isso, parabéns, um golaço e segue o jogo. Tchau, tchau.